Ô pai, peraí, eu tenho uma solução pra aquele problema, sabe? Do presente de casamento? Filha, mas no momento eu tô sem esse dinheiro, mas fala aí, qual é a solução? Eu tava pensando o seguinte, o valor do carro e da moto dá o dinheiro certinho pra me viajar, sabia? Então você pode vender, né? Filha, o carro e a moto eu uso pra trabalho, entendeu? Pra fazer as entregas. Tá, mas você não dirige os dois ao mesmo tempo, você não precisa ter uma moto e um carro. E outra coisa, você tem a bicicleta, você pode fazer entrega nela. E você acha que dá certo eu fazer a entrega na bicicleta? Claro, pai. E de quebra ainda você faz um exercício, olha que coisa boa. Filha, eu acho que essa é a sua ideia e não vai dar muito certo, não. Vamos tentar uma outra alternativa, talvez eu faça até um empréstimo, quem sabe, mas isso aí não vai funcionar, não. Ah, eu sabia que você ia falar isso, mas então eu tenho outra ideia. Que tal você pegar o terreno que é da minha herança e já vender logo e passar o dinheiro? A gente já fica elas por elas, entendeu? Eu não vou querer aquele terreno mesmo, eu prefiro aqui em casa, bem melhor. Herança? Comigo vivo? Não, minha filha, vamos pensar em uma outra solução, porque você sabe que esse terreno é de família. Eu só não expandi tudo porque a gente tinha esse plano de construir uma casa do lado aí pra você morar pra ficar todo mundo perto. Ô pai, você não gosta de mim? Por que você não vai me ajudar? Você parece que não tá disposto a isso mais? Como é que é? Você tá dando pra fora agora? Calma, minha filha, você tá sendo muito radical. Nós vamos encontrar um jeito de te ajudar, mas vender o terreno não. E outra, o carro e a moto eu preciso, já te falei. Radical, é um pai não amar a sua filha. No momento mais importante da minha vida, você parece que não tá nem aí. Olha só, se o Carlos ficar sabendo disso, ele vai ficar até chateado porque você tá sendo um pai ruim e um sogro ruim. Tá bom, minha filha, calma. Vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar um comprador, eu vendo o terreno, depois eu vendo o carro, a moto e eu fico só com a bicicleta mesmo. Ai pai, eu sabia que você ia ceder. Muito obrigada por tudo, tá? Vou contar pro Carlos. É, tem coisas que a gente só faz por filho mesmo, sabia? Sabrina. Amor, eu tô olhando as passagens aéreas pra nossa Ludmel. Não, Nananina não, isso aí tá errado. Eu vi o que você fez com seu pai. Fiz o quê? Ele só tá ajudando a gente. Não, você foi manipular ele pra ele vender as coisas dele pra ajudar a gente. Ele não pode ficar sem as coisas dele, a gente já é muito grande, já é pra pedir a ajuda dos outros. Ai, Carlos, para, né? Aquele lote é de direito meu, sabe? Então, o que que custa de me passar em vida? Não tem nada demais nisso. Não, me interessa muito. Olha só o que que você tá fazendo com seu pai. Não tá certo isso. Eu não vou ficar com uma mulher que vai me tratar assim daqui a alguns anos. Peraí, o que que você quer dizer com isso? Olha só, vamos parar de brincadeira, você tá fazendo tempestade num copo d'água. Vamos me ajudar a caçar umas passagens, porque tem um site aqui que eu achava umas baratas. Não, não preciso procurar mais não. Se você quiser, você pode viajar sozinho. Eu não vou querer ir mais nessa viagem. Enquanto você não começar a tratar seu pai direito, conforme a sua família, você pode me esquecer por um tempo, tá bom? Com licença. Carlos, vamos conversar. Não é assim que resolve? Entrou, com licença. Eu queria ver com você uma coisa. Tem como você me dar esse pacote aqui de feijão? Em troca eu faço um serviço num sábado e num domingo? Como assim, Sabrina? Que dia que eu vou ficar pegando as coisas da minha casa pra te dar, ainda mais em troca de serviço? Não tô entendendo é nada. É que as coisas tá difícil lá em casa. Minha família é grande, tem meus filhos, meus irmãos. Todo mundo depende muito de mim também. E seria de grande ajuda se você me desse. Eu sei, eu sei. Eu peguei o pagamento semana passada, mas tive que gastar. E o dinheiro já acabou, entendeu? Então eu tô precisando muito. Aí como eu te falei, se puder, eu trabalho até um mês pra você. Sabrina, mas isso tá muito errado. Você mesmo falou que pegou o seu pagamento semana passada. O que você fez com o seu dinheiro? Eu tive que usar o dinheiro pra pagar as dívidas. Esses meses foram muitas contas. Sem contar o aluguel, que tava atrasado quatro meses. Aí eu tive que usar pra pagar, não teve como. É, Sabrina. Pode pegar, leva. Mas eu já vou te avisando que o Alan não vai gostar nada disso. Mas leva. Ai, patroa, obrigada. Tenho certeza que o Alan vai entender. Nossa, que bom que o Alan me entendeu. Esse feijão aqui vai ser de grande ajuda. É, eu vou ter que trabalhar no final de semana, no mês. Mas vai dar certo, vai dar certo. Patrão, você me chamou? Sim, sim. Mandei te chamar. Sente, Sabrina. Quero conversar com você. Olha, Sabrina, é o seguinte. A Carol me contou o que aconteceu ontem aqui. E eu não gostei nada disso. Você pedir feijão em troca de serviço, sábado, domingo. Não foi negar a sua atitude. Eu não gostei. Vai me desculpando aí, patrão. Mas é que as coisas estão difíceis lá em casa. Tem meus filhos pequenos, tem meus irmãos. E é difícil ver as crianças pedindo comida e não ter alimento. Aí eu estava tentando saber o que eu podia fazer para resolver essa situação. Porque eu tive que gastar o dinheiro do pagamento com as contas, as coisas acabando em casa. Aí eu pensei assim, não, talvez se eu pegar alimento lá com os patrões, aí vai dar certo. Aí eu cheguei aqui e falei com a patrota, tem como você me dar o feijão? Aí em troca eu ofereço meu serviço no final de semana, durante um mês. Ia ser só um mês. Mas se você não gostou disso, eu não faço mais, eu também não peço mais. Veja bem, Sabrina, você pegou dinheiro semana passada. O que você fez? Você pegou R$ 1.800, você não comprou comida para a sua casa? A Carol me falou que R$ 1.800 não está dando o suficiente para você. Qual seria o valor que seria ideal? Para ser sincera, R$ 2.500 seria o ideal. É porque não é só eu em casa, entendeu? Somos seis pessoas e todo mundo depende de mim. As crianças, aí tem minha mãe. Então, R$ 2.500 seria o ideal mesmo. Pois é, Sabrina, eu estou muito decepcionado com você, viu? Eu estou muito chateado com essa situação. Pelo jeito, eu vou ter que te afastar da empresa, te afastar daqui de casa. Não, patrão. Por favor, não faz isso comigo. Eu dependo desse emprego. A minha família depende de mim. Eu sou a única pessoa que trabalha em casa. Eu preciso muito desse trabalho. Se com emprego já está difícil de pagar as coisas, imagina sem. Se for por causa do feijão, olha, eu nem usei o feijão inteiro ainda. Se quiser, eu trago de volta. Não, Sabrina, calma. Eu não vou te demitir. Pelo contrário. Eu estava conversando com a Carol e a gente viu que R$ 1.800 realmente é muito pouco. E devido a nossa correria, acaba que a gente não percebe. Então, pensando nisso, eu resolvi pagar a diferença da semana passada, né? Que eu te dei já os R$ 1.800. Está aqui os R$ 1.700 para ficar R$ 2.500. Então, a partir de agora, você vai receber R$ 2.500 por mês. E eu quero já te adiantar não. Melhor. Eu vou te dar dois meses de bonificação para você, para você cuidar da gente, cuidar dessa casa, fazer hora extra, trabalhar até em feriado. Então, assim, eu acho que você merece. E melhor, eu vou te adiantar também as férias. Eu quero que você tire 30 dias, descansa sua mente, relaxa, tá? Compra comida lá para a sua casa, cuida dos seus filhos e daqui a 30 dias eu quero você de volta, tá bom? Está aqui, ó. Nossa, tá atrás. Eu não estou acreditando. Eu achando que ia ser demitida. Muito obrigada. Muito obrigada por esse adiantamento, por essa bonificação e você ainda vai me dar férias. Poxa, você não sabe o fardo que você está tirando das minhas costas. Esse dinheiro vai fazer muita diferença na minha vida. Eu estava com uma dor de cabeça, uma preocupação. Agora eu estou muito feliz. Muito obrigada. Você é uma pessoa de bom coração. É isso, Abel. Não precisa agradecer, não. Pelo contrário, eu fico muito feliz em te ajudar. Eu jamais imaginaria que você estivesse passando por essa situação. A minha chateação foi que você não veio falar comigo antes. Você esperou eu saber pela minha mulher. Você poderia chegar em mim e ter falado que você estava precisando de necessidade, estava precisando de comida, que eu teria resolvido o seu problema. Então, olha, a partir de hoje, tudo que você estiver acontecendo de ruim com você, você chega em mim e fala, tá? Então, vai para a sua casa, cuida das suas coisas, faça a compra do mês, cuida dos seus filhos, descansa somente e eu quero você daqui 30 dias de novo. Combinado? Combinado, patrãozinho. Muito obrigado mesmo que a vida te dê em dobro. Agora eu vou aproveitar as minhas férias. Vai lá, Sabino. Vai ser feliz. Muito bom ajudar as pessoas. Então, gente, o que vocês acharam da minha atitude? Fiz certo? Fiz errado? Comenta aqui embaixo. Esse cara não chega logo. Estou doida para arrancar dinheiro dele. Amiga! É você! Larissa, aqui não, tá? Aqui é Ana Clara, senhora, amiga não, tá bom? Mas assim, não estou te entendendo. A gente sempre foi muito amiga. Por que você está me tratando desse jeito? Eu estou esperando um cara rico, um milionário e eu não quero que ele me veja com gente como você, com a Halé, entendeu? Então, finge que você não me conhece, só me serve bem. Mas, ô, Ana Clara, você vai ter dinheiro para pagar? Não, eu não. Mas o cara vai ter. Então, ó, fica em silêncio. Não fala nada para ninguém, não. E já vai, me traz um suco para quando ele chegar eu já estar toda, entendeu? Vai lá. Tá? Entendi. Boa tarde, com licença, aqui está seu suco. É, você deve ser o garçom daqui, né? Mas vestido desse jeito? Sim, sou um dos garçons, sim. Aconteceu alguma coisa? É, temos. Temos um grande problema, mas é no restaurante, né, meu amor? Porque aqui não dá para saber quem lava o chão, quem cozinha, porque é todo mundo vestido desse jeito. Qual que é o senso, assim? Vocês não têm senso do ridículo? Mas, enfim, obrigado pelo suco, pode se retirar. Entendi, eu só vim trazer seu suco. Ainda por cima, é mal educado. Nossa, por que eu vim nesse lugar? Vou te contar, viu? Até que enfim, hein? Estava doida para te conhecer pessoalmente. Ah, se você estava assim, eu estava três vezes mais para conhecer essa princesa linda que eu comberto. Você que é um príncipe, seus olhos são lindos. Vamos pedir um suco para a gente já começar? O suco daqui é maravilhoso, é caro. Mas, assim, dinheiro não é problema para a gente, né? Garçom, um suco rápido, tá? Claro que eu aceito suco caro, deve ser maravilhoso. O dinheiro também nunca foi, né? O problema desse relacionamento aqui. Mas me conta, eu quero saber mais sobre você. E foi por isso que eu entrou no aplicativo e a gente se conheceu. Inclusive, vi uma foto sua ainda em Dubai. Aqui, Ana, a sua comanda. Aqui, Marcelo, a conta. Não, sem problema, já pode pagar direto. Não importa ver valores, não. Como assim, eu pagar? Não, você que vai pagar. Você que tem que pagar. Licença, dá só um minutinho. Vai, paga. Não, olha só. Quem convida dá banquete, né? Eu fui criado dessa forma. Você me convidou. Mas como eu já estou entendendo a configuração do seu convite, você me dá licença, sim? Eu estou indo embora, tá bom? Marcelo, volta aqui, seu babaca! Amigo, o que eu vou fazer? Pagar a conta. Amiga, você sabe que eu não tenho dinheiro. Como que eu vou pagar? Dá um jeitinho pra mim, por favor. É, Ana Clara, eu estava observando a situação de longe. Eu imaginei que chegaria a esse ponto. Então, eu já conversei com o dono do restaurante. Está tudo certo, você pode ir embora. Nossa, amiga, muito obrigada. Mas também tem uma questãozinha. Como ele que ia me levar em casa, eu também estou sem dinheiro e sem carona. Vou esperar lá fora, tá bom? Beijo. Nossa, eu sei que ela está fechando o restaurante, mas precisa dessa demora. Pode dar licença, por favor? Posso. É, mas... Olha, amigo, eu não ia falar. Mas eu não me aguento, né? Minha língua é desse tamanho. Meu amor, você trabalha num restaurante chique. Como que você se vestia dessa forma? Está feio, está rude, não está bom. Entendeu? Vamos melhorar. Tem mais alguma coisa? Olha, eu fico muito feliz de você ter pedido sugestão, porque eu já estava sem graça, né, de continuar falando. Mas como você pediu, cabelo horrível. Calma, amiga. Pera, amiga, eu estou terminando de ofender. Brinco brega. Deixa eu terminar, Larissa. Você sabe com quem você está falando? Com a pessoa feia. Não, Ana Clara. Foi ele que te livrou da conta que ele é o dono desse restaurante. Lamentava, né? Mas esse tipo de coisa acontece para as pessoas aprenderem. Acontece, né, esse mal-entendido. Essa blusa é até bonitinha, sabe? Mas não! Espera, amigo! Foi o mal-entendido! Ana Clara, hoje você vai a pé, tá? Porque... Não! Não! Amiga, é o tamanho do meu salto! Fica bem, tá? Tchau. Como que eu vou ficar bem andando a pé? Larissa! Volta aqui! Sua blusa é bonita, moço! Bom dia, senhora. Você não está ouvindo a senhora te dar bom dia, não? Não vai atender a senhora, não? Se meta no seu trabalho. Toda vez você fica falando alguma coisa para mim. Toda hora esses vendedorzinhos aqui você tratando bem. Eu tenho o que fazer. Eu não quero comprar nada. Mas, senhora, eu não sou vendedora. Eu não vendo nada. E o que é que uma pessoa do seu tipo quer num escritório como esse? Eu vim aqui para falar com o doutor, o advogado Carlos Pérez, moça. Você acha mesmo que o doutor tem tempo para falar com pessoas como você? É melhor você encaçar outra coisa para você fazer, porque aqui ele tem muitos clientes para atender. E a gente aqui tem muito serviço, tá? Ele é doutor, doutor da alta classe. Entendeu? Ele não fala com pessoas, assim, gentinha, né? Igual você. Tá? Deixa eu fazer meu serviço. E o que você pensa que é, Sara, para estar proibindo a senhora de falar com o doutor? Você é só uma secretária. E é claro que o doutor atende pessoas como ela também. Eu já mandei você cuidar da sua vida. Toda hora você fica se metendo nos meus atendimentos. Vai fazer seu serviço? Bom dia, senhora. Qual é o nome da senhora? Zelita. É, dona Zelita, muito desculpa pela ignorância da minha colega ali. A senhora quer falar com o doutor? Sim. Eu vou lá chamar ele para a senhora. Vou começar com ele. Tá bom. Ei, quem que você pensa que você é? Eu que sou a secretária do doutor Carlos Pérez. Eu que vou falar com ele. Vai voltar a fazer seu serviço? Vai? Bom dia, Sara. Bom dia, doutora. Então, tem uma vendedora ali na recepção que está com cara de vendedora e pelo modo dela de falar eu acho que não seja nada muito sério, mas disse que quer falar com o senhor. E como assim não é nada sério? Você pelo menos perguntou o nome dessa senhora? É uma tal de... Deixa eu ver... Zelita? E, assim, eu falei pelo modo dela porque o modo dela de falar não parece pertencer da nossa classe social que a gente é acostumada a atender, né? Como assim, nossa classe social? Você pelo menos perguntou o que ela queria? Ah, doutora. Aqui a gente é acostumada a atender pessoas que andam bem vestidas, roupas de marca. E ela... Nossa, só você vendo. Ela chegou ali com uma sacola de supermercado, um chapéu na cabeça nada a ver com a roupa dela. Com certeza deve ser uma pessoa que não tem condições financeiras. Já está entendendo a situação. Mas não se preocupe. Você acredita que o Felipe queria trazer ela diretamente para falar com o senhor para te incomodar? Mas olha, seu, não precisa se preocupar, tá? Eu vim aqui só para te comunicar. Eu já vou mandar ela embora. Não precisa. Eu mesmo acredito. Mamãe? Filho! Vem cá. Obrigado, filho. Ela é sua mãe, doutor? É, eu não estou entendendo. Sim, eu mencionei que minha mãe vem visitar no escritório às vezes. Sim, mas eu não sabia que esta senhora que era sua mãe... Certo. Pega as suas coisas e passa na sala do contador para pegar o seu acerto. Doutor, mas me desculpe pelo que aconteceu. Se eu soubesse que era sua mãe eu não teria tratado dessa maneira. Eu não sabia que era ela sua mãe. A situação ficou muito clara. Você trataria qualquer pessoa assim, não só a minha mãe. E eu não tolero nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de maus tratos na minha empresa. Seja com minha mãe, seja com qualquer pessoa de qualquer origem. E para a sua informação, nós dois viemos de origem humilde. Nós dois trabalhávamos duro, vendíamos comida na vida para poder sobreviver. E eu não tolero que você desmereça quem trabalha, quem rala duro para conseguir vencer na vida. Então, pegue suas coisas e saia da minha empresa. É certo, senhor. Me desculpe qualquer coisa. Vamos lá. Está vendo, Sara? Eu tentei te avisar. Aquilo não é modo se falar com nenhum tipo de pessoa. Agora você já sabe o seu destino. É, acho que agora eu aprendi a lição. Bom dia, moça. Bom dia. O que você está fazendo? Vim pegar a minha bolsa que eu esqueci aqui. Ah, mas essa bolsa aqui já está aqui há muito tempo. Como que eu vou saber que é sua? É minha porque eu sentei que mais cedo e acabei esquecendo. Tá bom. Então o que tem aqui dentro? Tem meu celular e minha carteira. Tá. Só para a gente ter certeza mesmo você pode ligar para o telefone? É meu, moço. Estou te falando que é meu. Aí, está chamando. É, realmente é seu mesmo. Está tocando. Olha, moço, me desculpa, tá? É porque a gente nunca sabe. Tá, não tem problema não. Obrigado, tá? Tá bom. Ô, Antônio, estava te procurando. Nossa, Júlio, eu voltei lá na praça para não pegar a minha bolsa que eu esqueci no banco. Tá, mas você conseguiu o dinheiro? Que dinheiro? Ué, eu te liguei agora falando sobre. Não, você não me ligou, não? Te liguei. Ligou? Antônio, preciso falar com você. Onde é que você está? A situação do papai piorou. A gente precisa de uma 10 mil para poder cobrir a gente de exorcital. Vem cá, a gente precisa de resolver isso logo. Ainda bem que o telefone dele ficou salvo aqui. Vou ligar. Alô? Oi? Oi. Oi, eu me chamo Aline. Eu que estava aqui na praça que eu encontrei a sua bolsa, você sabe? Ah, tá. Oi, o que você queria? Quando a bolsa estava aqui, o telefone tocou e eu atendi porque eu pensei que fosse o... o dono do telefone ligando. Eu acabei ouvindo em uma conversa não sei quem foi que te ligou falando que você precisava pagar uma despesa no hospital que tem um parente doente, né? E eu passei por essa situação e eu queria te ajudar pagando todas as despesas do hospital. Nossa, sério, moça? Sim, sério. Mas onde você está? Eu estou aqui naquele mesmo lugar que você pegou a bolsa. Sabe como você vir aqui para a gente conversar melhor? Tem, tem como sim. Muito obrigado, moça. De nada. Eu tenho que aguardar, tá? Tá, tchau. O que foi? Irmão, a moça que encontrou a minha bolsa falou que vai pagar todas as despesas do hospital que o papai está. Como assim? Vamos lá, vamos lá. É sim, eu quero fazer a transferência desse valor. Tá bom. Não, daqui a pouco eu ligo, tá? Obrigado. Oi, Aline. Oi, tudo bem? Oi, prazer. Tudo bem? Olha, ele me explicou um pouco a situação e tal, mas por que você quer ajudar a gente? Pode parecer estranho, né? Uma pessoa do nada querer ajudar, mas quando eu tinha 15 anos eu sofri por essa doença. E por conta de uma pessoa, de um estranho que me ajudou, hoje eu estou aqui viva e bem financeiramente. e eu resolvi ajudar, fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Quando eu ouvi, sem querer, me desculpa, eu ouvi a conversa, eu senti que estava na hora de eu ajudar a próxima pessoa. E eu espero que vocês aceitem essa ajuda. A gente aceitou isso. Muito feliz por você. Muito obrigado, viu? Obrigado. Vocês podem me levar até seu pai? Sim. Meu papo está bem ali, vamos lá? Vamos. Ajudar ao próximo é fundamental para que ele supere momentos de dificuldade e volte a sorrir. Não sai, já falei. Não acredito, Igor. Não. Então é com essa mulher que você está me traindo, Igor? Quem é você? Eu nem te conheço. Quem sou eu? A gente está junto há quatro anos. Não, solta isso aqui, larga de ser esquisita. Você me trocou por essa loira. Opa! Não acredito, Igor. Como é que você vai ser comigo? Quem é você, querida? A gente já está junto há quatro anos. Não sai, sai. Eu nem sei quem é você. Eu não acredito. Como é que você vai ser comigo, Igor? Quem ela é? Eu não conheço ela, não, amor. Não sei, Igor. Não sei, Igor. Não acredito que você vai ser comigo, Igor. Então, amor, a gente tem que sair mais aí. A gente está ficando muito em casa. Então é com essa mulher que você está me traindo, Igor? Quem é você? Eu nem te conheço. Quem sou eu? A gente está junto há quatro anos. Não, solta isso aqui, larga de ser esquisita. Você me trocou por essa loira. Opa! Não acredito, Igor. Como é que você vai ser comigo? Quem é você, querida? A gente já está junto há quatro anos. Ai, eu nem sei quem é você. Eu não acredito. Como é que você vai ser comigo, Igor? Quem ela é? Eu não conheço ela, não, amor. Não sei, Igor. Eu não acredito que você vai ser comigo, Igor. Eu não acredito. Não, eu já falei. Eu não acredito, Igor. Não. Como é que... E para que esse showzinho, enfim? Cara, quatro anos que eu estou com ele. Você acha que eu vou querer alguém como você? Amor, eu só amo você, você sabe, né? Não. Vou te provar. Cara, não faz isso comigo, a gente está junto há quatro anos. Nada com você. Está vendo esse dinheiro aqui? Tudo para nós. Pode segurar aqui. Não, a minha aliança não, você me deu. Não te dei nada, não. Não acredito. Você precisa casar comigo? Claro. Não, mas... Não, mas... Eu deixarei aqui. A nossa será de ouro com brilhantes, querida. Pode ficar com a sua aliança. Ela merece bem mais você. Não acredito. Vamos embora. Olha, faz caminhada também. É bom para a saúde e para o corpo. Como assim? Trocar a fechadura? Igor! Abre aqui! Ei! Que arruasse é essa na porta da minha casa? Posso saber? Sua casa? Minha casa? Ah, estou lembrando de você. Você é uma perturbada lá do parque, né? Igor, o que é isso? Nossa casa! Não tem nada de seu aqui, não. Vai embora. Larga de encher o saco. O que é isso? Esquece, esquece. Se aqui for algum dia foi seu, hoje não tem nada de seu aqui, vai, não. Acerta que dói menos, querida. Supera, supera. Tu ia algo melhor, supera. Não, não faz isso! Tchauzinho! Ai, eu estou super cansada, viu? Trabalhei bastante o bicho. Comprar. Gente, cansa. Você podia ir lá, né? Colocar a comida no prato lá pra mim, né? Hã? Comidinha no prato pra mim. Eu sou sua empregada, por acaso? Não. Você tem duas mãos, tem duas pernas. Levanta, vai lá e põe. Ah, faça-me o favor. Cansada é, irmã? Você não pode colocar nem a comida no prato pra mim. Vou nem te responder. Meio folgado. Amor, como que eu coloco comida que não tem nem vasilha limpa? Ué, problema seu. Vai lavar. Mas, você não pode colocar a comida no prato? Você não pode nem lavar as vasilhas? O que você pode fazer aqui, então? Ah, deixa eu assistir minhas coisas aqui. Que saco. Você também... Pra que você presta aqui dentro dessa casa? Eu tenho que fazer comida, quer que eu lave a louça? Ah, faça-me o favor, né? Eu não faço nada aqui. O que você faz? Oi, amor. Oi. Vamos assistir um filme? Não, eu tô com pressa. Agora eu tenho que sair, eu tenho que resolver um tanto de coisa. Vai sair de novo? E você quer o quê? Que eu sou planta pra ficar... Mas você não me dá uma atenção, nunca tá em casa. Deixa eu conferir aqui minhas coisas. Assiste seu filme aí quietinho. Eu não demoro. Não sei o que fazer, não. Tá complicado demais. Vestida assim ainda. E o que é que tem? Vai fazer o quê? Te interessa? Xuxuzinho. Eita. Celular. Eita. Eu esqueci do celular. O que é isso aqui? Xuxuzinho? Xuxuzinho? Tá. Onde está o celular? Não te dei essa permissão pra você estar atendendo minhas ligações. Quem é Xuxuzinho? Você quer saber mesmo? Pode falar. Tá bom, então. Xuxuzinho é uma pessoa com a qual eu estou me relacionando. Como assim? Mas você tá comigo? Eu estava com você. Porque você só me iludiu, você só me enganou. Você me prometeu mundos e fundos e não cumpriu com nada. Mas falta alguma coisa pra você aqui em casa? Falta. Você não me deu conforto, você não pagou uma viagem pra mim, das viagens caras que você falou que iríamos fazer. Mas pra viagem precisa trabalhar, ué. E aí o problema? Sua vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você não me dá dinheiro pra nada, a gente não sai, a gente não se diverte. Você quer que eu cozinhe, que eu fique lavando, passando, limpando casa? Não nasci pra isso. Eu não nasci pra isso. Você sabe quanto custa essa unha? É caríssimo. Pra eu ficar desgastando com serviços domésticos. Você precisa de uma empregada doméstica. E eu não sirvo pra isso. Então, a partir de hoje, vamos pôr um ponto final nesse relacionamento? Tchau. 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 Manoel. Igor. Nossa, coincidência. Você tava só passando aqui. Você tá morando aqui nessa casa agora? Tô sim. Por quê? Não, nada não, mas mudando de assunto, você tá tão bonita, hein? Obrigada. Peraí que eu não posso dizer o mesmo de você. Ué, que isso aí? Antes eu não falava isso, né? Então, falando do passado, você podia voltar pra mim, né? Não. Me perdoa. Me perdoa. Volta pra mim. Igor, de verdade, eu posso até te perdoar, mas voltar pra você nunca mais. Mas por quê? Desculpa. Por favor. Não, não quero. Melhor assim. Cada um pro seu campo. Mas, quem quer esse rapaz aí? Não conheço. Ele vem me pedir informação, eu não sei ajudá-lo. Ah, então vamos lá, que a gente tá atrasado com a polícia. Falou aí, Carol. Tchau. É, a gente colhe o que planta, né? Meu marido, fala que você é meu filho. Oi, amor. Oi, amor. Como é que você tá? Oi, amor. Hum, isso que é meu primo, André. Você lembra que eu falei? Lá no interior? Não? Não vou lembrar não, mas é seu primo? Sim, ele mora lá no interior, ele veio terminar esse imagem aqui e veio ficar uns dias aqui em casa pra gente. Tranquilo, não. Sua família é sempre bem-vinda aqui, você sabe disso, não tem problema nenhum, não. Ótimo, então, viu? Tá bom. Você vai preparar alguma coisa pra você comer? Vou, vou, acabei de chegar no serviço, já vou, viu? Tá bom, então. Muito obrigado, viu? Acredito. Não acredito, não é isso? Uhum. Ele tá aqui ainda, calma, calma. Eu vou te colocar lá no seu quarto e depois a gente termina. Eu preciso tomar um banho também. Tá bom? Oi, amor, eu tava tomando banho. Tava sim. Também vou banhar, tá? Vai bem agora? Uhum. Tá bom, pode ir. Ai, eu preciso usar o banheiro. Não tem como agora não, não tem como você esperar o conto, não? Nossa, eu tô com dor de barriga não, eu vou cagar na roupa. Não, mas não tem como agora não, ela acabou de entrar, minha esposa. Não, a gente é com a família, ela deve botar minha bunda. Mas vocês é primo? Não, não sei se você recebeu. Tá tudo bem aí, André? Ai, não sei o que eu comi. Eu vou na farmácia aqui, comprar o remédio e já volto. Nossa, valeu. Oi. E aí, André? Bom dia, ué. Você foi ver o serviço que eu te arrumei? Você não foi ver o serviço de novo, você vai ficar aqui só jogando videogame o dia inteiro aqui em casa? Ô, Sarah! Não, não adianta você chamar ela não, porque a casa é minha, você tem que ajudar alguma coisa aqui, porque se eu não foi você... Sarah! O que foi que gritareia é essa? O Mário não tá deixando eu em paz aí, ó. Pensei que eu era bem-vindo em sua casa. O que foi, meu bem? O que você tá fazendo com ele? Não, bem-vindo ele é, mas ele tem que fazer alguma coisa, ele não faz nada aqui em casa, é. Eu arrumei o serviço pra ele, ele nem foi lá. Meu bem, ele estuda o dia todo, como é que ele vai estudar e trabalhar? Ah, e ele estuda o dia inteiro, o dia inteiro ele estuda e joga o dia inteiro. Então que hora que ele estuda, que eu não sei? Fica calmo um pouco, olha, ele já tá... Quer dizer que era bem-vindo aqui. Não, bem-vindo é, mas de jeito não dá não, é só jogar videogame, comer e dormir. Meu bem... Acho que eu vou embora, viu? Não, 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 fica aqui, fica aqui, calma. Vamos resolver isso da melhor forma? Não, vamos resolver não, já falei o que vai acontecer. Não, já que você tá acostumada com isso, fica com a casa pra vocês dois. Como assim, meu bem? Uai, você vai sair dela e não fazer nada, só eu trabalhar, não dá. Fica com a casa pra vocês dois, eu vou embora. Eu vim arrumar nessa... Amor, por que você tá com essa mochila? Eu já te avisei, eu vou embora. Você vai embora e vai me deixar aqui, aqui é a nossa casa. Não dá, eu não passo mais nem um dia com esse preguiçoso aqui dentro de casa. Mas amor, ele é minha vida, ele não tem pra onde ir, o que eu vou fazer? Como é que você vai fazer? Toda hora você fica justificando isso, tá na cara que isso aqui já, eu já sei o que que é. Fica isso aqui, não dá. Arrumei um serviço pra ele, não foi nem lá ver. Não dá. Amor, eu tenho um pouco mais de paciência. Não, minha paciência esgotou. Quantos dias que eu vou ter que ficar tendo paciência todo dia? Só eu que trabalho aqui em casa, não dá. Eu te falei, eu vou embora, depois você resolve ir, já que você já escolheu um lado, você fica com o lado que você escolheu então. Eu não escolhi um lado, não. Amor, como é que você vai embora? Você vai me deixar aqui. Amor, não vai embora não, por favor. Ele foi embora? Ótimo, agora é só nós dois aqui. Não aguento mais ficar um dia nessa casa, ainda bem que eu tô indo embora. E a Sarah sempre me maneja, né? Não, e pra que eu tô indo embora? A casa é minha. Não, os dois estão errados. Eu vou voltar, vou falar com ela aí, se ela escolhe, se ela quer ir embora, ela vai embora com ele, a casa fica comigo aí. Que pouca vergonha é essa? Você não ia embora? É, eu ia embora sim, mas eu lembrei, né? Que a casa aqui é minha, quem tem que ir embora é vocês dois. Você não tem vergonha na sua cara não, fazendo isso com o seu próprio primo? Meu primo? Ele não é meu primo, ele é o meu namorado. Como assim? Isso mesmo! Ela é minha namorada. A gente só tava fingindo ser primo, só pra eu poder pegar o seu dinheiro. Nada mais. Pra eu poder pegar é nada, vocês dois vão embora da minha casa agora. Eu não vou embora daqui. A casa é minha, você vai embora, senão eu vou ligar pra polícia agora, eu quero ver, vocês dois vão embora. Tá louco já. Não, vocês dois não vão embora aqui não. Você é um porno. Bora, 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 bora. Ei, onde você vai? Uai, não deu certo o plano, eu vou voltar pra minha cidade. Mas a gente se ama, a gente tem que ficar junto. Não, isso aí era só amor enquanto durava o dinheiro. Você não tem nada mais. Você queria meu dinheiro. Seu não, dele. Você sabia muito bem. Então, ó, cada um na sua. Tchau. Ai, se fosse meu eu até daria, só que eu sou apenas o motorista dele. Como assim? Sim, sim, eu sou só direito esse carro pro meu chefe, só. Ah, ai, amiga, vamos, eu sou apenas um salariado. Não, calma aí. Eu acho que se for amiga, não se importa de eu ser apenas o motorista, vamos dar uma volta. Amiga, você segue um fracassado? Não. Amiga, não fala isso dele, você não pode falar isso, me chamar de fracassado, só porque eu sou um motorista. É um trabalho honesto. Ai, nossa, seu chafézinho aqui, o que é que eu faço? Vem cá, dá um limpadinho, aqui. Nossa, isso é louca. Olha isso aqui. Mas você quer conhecer meu chefe? Ai, sim. Mas, ele é rico. Sim, ele é dono de várias empresas. Ai, ele é como é rico. Milionário. Ai, eu tô muito feliz, eu tô muito contente. Amiga, eu vou... Ai, olha, eu tô muito ansiosa pra poder conhecer ele. Amiga, seu namorado cabe no meu, ó. Ai, que danca. Eu não quero falar com ele. Oi, amor, tá tudo bem? Tô te ligando, você não tá me entendendo. Ai, o que que você tá fazendo aqui? Quem que é esse? Ah, esse é meu amigo. Vem me ajudar aqui com o cara. Trouxe um presente pra você. Ai, você sempre esses presentes toscos. Eu já falei que eu não quero, eu não gosto disso, e você sempre insiste. É um presente de três anos de namoro, por que você tá fazendo isso? Fiz tudo por você, e você agora tá sendo assim comigo. Raul, eu já tô farta de você, Raul. Eu tô, chega, três anos de namoro, três anos, que você fica com esses presentes toscos. Esses presentes baratos ainda. Raul, chega, pra mim eu quero terminar, eu não dou conta mais. Pra mim deu. É, é isso mesmo, terminar, já tô farta de você. É, às vezes você pode estar certo, precisa encontrar uma pessoa melhor. Mas se não mais tarde, você vai se arrepender do que você tá fazendo comigo. Ih, a gente vai encontrar seu chefe de horas? Como sim? Você tem namorado e quer encontrar meu chefe ainda? Ah, isso já é coisa do passado, ele não valorizava, eu tinha que parar todos os assuntos quando a gente saía. não, isso não é pra mim. Entendi. Tá aí, vai demorar seu chefe? Que horas eu vou conhecer ele? Então, eu vou ali então, aí eu já volto, tá? Vou só resolver os probleminhas e falar com ele, tá bom? Ai, tá ok. Ai, amiga, é muito importante eu ter que conhecer aquele cara. Amiga, o Raul sempre te trata bem, de que você tá fazendo isso com ele? Ai, amiga, Raul é passado, esquece isso, já era, já foi. Ai, que demora, não chega logo. Você acha que vai me conquistar com essas flores aqui? Não, não, isso aqui é do meu chefe, ele teve o imprevisto, aí ele mandou eu entregar isso pra você e o cartão dele. Ai, eu vou poder ouvir a voz dele? Sim. Amiga, me pressa o celular. Ai, eu não acredito. Oi. Você? Você? Sim. Mas... Opa, chefe. Mas como assim? Por que que você mentiu? Sim, eu sou um milionário e esse aqui é meu motorista. Ai, eu acho que agora a gente pode dar aquela voltinha, não? Com licença, você quer dar uma volta comigo e talvez viajar pra Nova York? Moça. Como assim? Vem, eu vou abrir a porta do carro pra senhora. Você não ousa entrar nesse carro. Onde que... Como assim? Não. Gabriela, você não ousa entrar no carro. Gabriela. Gabriela. Com licença. Ai, você não sabe o que você tá perdendo, viu? Meu senhor, pode ir no na frente pro aeroporto que eu vou ir no outro carro atrás, tá? Fechou, beleza, deixa eu te controlar. Dá. Mãe, será que ela vai gostar? Vai, meu filho, vamos colocar aqui um pouquinho? O que que foi? Tá pesado? Ai, meu filho, mulher gosta dessas coisas de decoração. Que caixas são essas? Cadê a cadeira? E o que que a sua mãe tá fazendo aqui? Ah, amor, eu pedi pra ela me ajudar com a cadeira, inclusive já coloquei lá dentro. Aí, como ela já tava comigo, eu falei, ah, a mulher entende dessas coisas de decoração, vamos comprar as decorações, pra levar pra Larissa, né? Ah, tá como sempre, ela sempre acha que vai dar certo, né? Tá bom, então eu vou lá olhar a cadeira, tá? Com licença. Falei pra você que ela ia gostar? Gostou não, mãe. Gostou. Essa cara dela, eu conheço já. Gostou sim, ela é chata assim não. Ai, deixa eu ver. Ai, mas... Gostou, amor? Gostei. Olha, ela pode molhar, brilha e tudo, de cor bom, legítimo. Mas, não é que eu pedi, amor, isso aqui é couro ali, é tecido, vai ficar destoando. Mas não é melhor desse jeito? Amor, a questão aqui não é o que é melhor, o que é pior. É a que eu queria ter, e é a que eu paguei também. Nora, mas olha o tanto que essa é melhor, você pode lavar, ela é impermeável, e outra, é couro, é mais cara do que a outra. Olha, meu filho custou pra comprar, e pagar essa diferença. minha sogra, eu vou repetir, a questão era porque eu, eu criei uma estética pro meu escritório, entendeu? E, o couro vai começar a destoar, e não é algo que é bom para os meus olhos, e não interessa se é mais caro, se é mais barato, era o que eu queria. Estética, você nem entende o que é isso, olha essa saia sua aí, com a tripuladinha, ninguém fala nada, e assim, você coloca a cadeira, senta na de couro, e coloca as outras para os seus clientes, ninguém nem vai observar, e o gosto é o meu, eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente, o seu gosto é lá na sua casa, aqui na minha casa é o meu gosto, no meu corpo é o meu gosto, eu não sei por que você sempre fica se metendo nas coisas. Não, peraí, aí também não precisa começar a atacar, respeita a minha mãe, que inclusive está com dor nas costas, por me ajudar, a trazer as coisas para você, você deveria ter mais gratidão por ela. Coisas essas, Marcelo, que eu não pedi, ela foi de enxerida pela milésima vez, e eu estou cansada, sabe, de fingir a boazinha, de aceitar tudo, só que dessa vez eu não vou aceitar, eu não quero essa cadeira aqui, eu quero a cadeira que eu paguei aqui, eu gostei. Nossa, minha Nora, eu sabia que você era chata, se não mimada, bem que você falou, meu filho. É, você está sendo mimadinha mesmo, não é uma cadeira igual a qualquer outra, só para sentar, qual o problema, se é de couro, se é de tecido? O escritório é meu, amor, se vocês acham que eu sou mimada, tudo bem, eu não estou afim de explicar para vocês, a fundo, o que eu quero, mas só para deixar claro, o couro, dependendo da roupa do cliente, pode ser que escorregue, ou, né, se a pessoa estiver suada, enfim, mas faz alguma coisa direito, tá, faz o que eu pedir, que eu vou resolver outras coisas, com licença, sobrinha. Nossa, mas que menina ingrata, não meu filho, o que que é isso? Nossa, perdemos tempo, ó, você quer saber? Eu vou levar essas cadeiras para mim, perfeito, mãe, já que ela está com essa ingratidão, essa palhaçada, destratando minha mãe, e menosprezando meu esforço, vou levar tudo, vai ficar sem cadeira nenhuma aqui dentro agora. Isso mesmo, meu filho, ela quer ser a boa, não é? Pois nós vamos fazer isso, ajuda a mamãe, vamos colocar no carro, e vamos levar isso embora. Meu bem, deu certo a... Ué, cadê as cadeiras? Amor? Marcelo? Cadê as minhas cadeiras? Como assim? Ah, as cadeiras eu doei. O quê? Não, as minhas cadeiras que eu já tinha. eu doei, você falou que não queria, tá na na, meu escritório, meu jeito, eu doei. Em momento algum, eu disse que eu não queria. Marcelo, cadê as cadeiras? Eu tô te falando que eu doei, minha mãe levou tudo, eu deixei ela levar, você tava fazendo pouco caso, eu falei, leva tudo embora. Não, Marcelo, você não tinha esse direito, você fez isso de pirraça, você sabe muito bem que você fez isso de pirraça, porque as outras duas cadeiras estavam certas. O que eu falei era só de uma cadeira, pedi só pra você resolver, e é assim que você faz. Você quer que eu confirme? Claro, claro que foi, pirraça. Eu tô cansado de fazer tudo que você pede, aí por um detalhezinho, você escurraça a gente. Até mal da minha mãe você já tá falando, então agora você dá seu jeito. Ô, Marcelo, isso aqui é sobre a sua imaturidade, sobre você não conseguir falar não pra sua mãe, ela sempre tem que meter o bedelho em tudo na nossa relação, e eu tô cansada disso. Ou você resolve essa situação, ou você resolve essa situação. Eu não vou ficar sem cadeira no meu escritório, você tá entendendo? Ah, agora você quer que eu me vire em cadeira, é isso? Eu já dei pra minha mãe, eu não posso pegar de volta, você quer que eu faça o quê? Se vira, Marcelo. Ou então eu vou entender que você não é uma pessoa que eu posso contar pra minha vida inteira, não é uma pessoa que eu quero confiar. E aí? O que é que vai ser? Oi, meu filho. Oi, mãe, tudo bem? Tudo e você, meu amor? Tudo mais ou menos, eu preciso de um favor seu. Ah? Eu preciso pegar as cadeiras de volta. Como assim?